Bonjour, gente! Salva, Bian! Eu sou a Simone, sou do Conexão Bonjour, e hoje a gente vai aqui na Primark mostrar pra vocês a coleção Primavera-Verão 2024. Vocês pediram e eu vou mostrar os produtos e com valores, então fica aqui comigo! Gente, estou entrando aqui na loja. A Primark, ela é uma loja europeia, tem por praticamente toda a Europa. Ela nasceu em Dublin, na Irlanda, e ela é conhecida principalmente por ter muita coisa, e muita coisa com preço acessível, gente, com aquele precinho que a gente gosta. E ela também tem nos Estados Unidos, então eu vou mostrar pra vocês aqui valores das coisas que tem. Geralmente a loja costuma ser bem grande nos locais, tem uma no Reino Unido que até tem cinco andares, e essa daqui de Lyon, eu tô aqui na cidade de Lyon, que é a cidade que a gente mora aqui na França, ela tem três andares. E tem de tudo, tem moda masculina, feminina, infantil, moda bebê, tem também muitos acessórios, coisas pra casa, enfim, vou mostrando aqui pra vocês com valores. E só lembrando vocês que se você estiver em Paris, gente, as Primark em Paris, elas não ficam na região central de Paris, elas ficam aos arredores. Então eu vou deixar dois endereços aqui de duas Primarkes, que são mais perto do centro de Paris. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é a Primark que fica em Cretéi, e também a Primark que fica no shopping Val d'Hoppe, que é pertinho da Disney, é uma estação da Disney. Mas não se preocupa, dá uma olhada na descrição do vídeo, que eu vou deixar ali os dois endereços da Primark em Paris, mais pertinho do centro pra você ir. E aqui eu tô na parte beleza, ó, que fica aqui no segundo andar da loja, e aqui tem de tudo, gente. E ó, essa parte aqui de beleza, você vai encontrar muitas coisas, e aqui também você encontra malas, ó, aqui esses protetores aqui de pescoço pra viagem, de várias cores por 7 euros. E aqui, ó, tem malas, ó. Essas malas aqui estão 45, aqui tem de vários tamanhos, ó, 45, 55, 65, e aqui também costumam ter malas da Disney, gente. Inclusive ali no fundo tem, ó, tem do Mickey e tem do Homem-Aranha. Inclusive o menininho tá colocando do Homem-Aranha ali, ó. Vamos ver quanto é que tá essa daqui do Mickey? Essa daqui do Mickey, ó, tá 45 euros, e essa do Homem-Aranha tá 35 euros. E a gente já comprou até mala do Stitch aqui também, gente, por... era 45 euros a mala do Stitch, olha só. E as Primark, gente, geralmente tem muita coisa da Disney, como eu falei pra vocês, e muita coisa do Stitch. Inclusive, olha aqui, gente, o protetor aqui de pescoço do Stitch. Esse aqui não tá 7, não, esse aqui tá 9 euros. E aqui essas partes de buchinhas, gente, olha só, tem até uma de arco-íris aqui. Olha isso, que fofo, 2,50. Ou você pode comprar uma dupla aqui de buchinhas, ó, acho que tá 2,50 também. Isso, 2,50, ó. Aqui também tem toca de banho, gente, olha só, toca de banho por 2 euros. E como eu falei pra vocês, eles amam o Stitch. Olha isso aqui, gente, que coisa mais fofa. Essas três bolsinhas aqui, ó, por 14 euros. Aqui tem uma outra, ó, por 10 euros essa daqui. Aqui tem essa outra bolsinha fofa do Stitch aqui. Olha isso, gente, fala sério se não é linda. Vamos ver quanto que tá aqui, ó. 10 euros também. Apaixonada, né, gente? Olha essas escovas do Stitch aqui, ó, por 4,50. Olha aqui que coisa mais lindinha. E aqui tem até potinhos pra você levar, ó, viagem. Vamos ver quanto é que tá esse daqui, ó. Ó, tem até promoção, ó, de 5 por 3 euros. 3 potinhos do Stitch, tem vários aqui, ó. E muita coisa da Hello Kitty, gente, ó. 3 xuxinha de cabelo por 4,50. Aqui tem a escova da Hello Kitty também por 4,50. Tem a necessaire, tem dois tipos, ó. Tem uma menor que tá 10 euros. E tem essa maior aqui, ó, que tem 3 bolsinhas por 16 euros. Ó, gente, como eu falei pra vocês, essa de Lyon aqui, ó, tem 3 andares. Então é muita coisa aqui nessa loja, ó. E agora vamos dar uma olhadinha nas roupas. E aqui na Primark, gente, tá tendo aqui a coleção da Rita Ora. Olha só, tem essa saia jeans aqui, ó, por 22 euros. Tem a bolsa aqui do lado também, ó, por 14 euros. Bem bonitinha. Aqui você também tem essas blusinhas, ó, bem fresquinhas, bem verão, por 14 euros. E a mesma estampa aqui, ó, o vestido. Olha só, gente, que legal. Por 18 euros. E mais coleção Rita Ora. Olhem que cores lindas, gente. Bem verão aqui, ó. Olha só esse vestido aqui. Calças também, blazer. Um estilo bem fresquinho aí. Vamos ver quanto tá esse vestido aqui, gente. Olha só, 28 euros esses vestidos. Aqui tem essa calça aqui mais aberta, ó. Aqui tá 22 também. Tem as sapatilhas aqui, ó, por 20 euros. Parte de vestidos aqui, gente. Olha só, tem uma infinidade de modelos e tamanho, gente. Tem muitos tamanhos grandes aqui também. Esses vestidos aqui tão variando, ó, de 16 euros a 18 euros. E esse vestido ali que tá no manequim, gente, olha só. Com um tênizinho branco, olha só. O vestido aqui tá 28 euros. 28 euros. E ali em cima tem até brincos, ó, com anel por 10 euros. Aqui do lado, essa blusinha, por exemplo, ó, bem fresquinha pro verão, 12 euros. Aqui você também vai encontrar a trench coat. Ó, agora pra primavera é bom, né, pra esses diazinhos de chuva. Aí, gente, esse aqui, ó, tá 50 euros. E aqui em cima tem bolsas por 12 euros, gente. Sim, é barato, sim. E tem uma parte aqui, gente, de moletom, olha só. Por 9 euros. E aqui, ó, tem até por 4 euros, gente. Esses moletons aqui, ó, tem de algumas cores. 4 euros, você acredita nisso? E aqui, ó, esse rosa, que lindo, esse verde também, ó, por 9 euros. Então, calça de moletom, casaco de moletom, gente, é muito legal comprar aqui porque os precinhos são muito bons, realmente. Eu tenho dois moletons aqui, eu uso pra caramba, eu gosto muito. Gente, esse moletom do Stitch, olha que coisa mais linda. 12 euros. E aqui atrás tem outro, olha só. E eu quero mostrar as costas desse outro moletom. Gente, olha aqui que coisa mais fofa. 12 euros também. E aqui tem mais moletom da Disney. Gente, tem de vários personagens aqui. E esse aqui, ó, por 12 euros também. A maioria dos moletons aqui agora estão 12 euros. E tem de vários personagens. Do Stitch, da Alice no País das Maravilhas. Tem do Pernalonga ali também, que na verdade não é da Disney, né? Mas tem de várias estampas aqui, ó. Jaqueta da Hello Kitty, gente. Olha que amor e que cor linda. 26 euros. E aqui, ó, o lado tem a saia, ó. Por 20 euros. Bem fofa. E olha o chinelinho do Stitch aqui, gente. Esse aqui tá 11 euros. E aqui do lado tem chinelo da Hello Kitty também. Vocês não sabem quanto que tá esse chinelinho aqui, gente. 4,50. E vocês devem estar percebendo que tem muita gente por aqui, gente. Essa loja sempre é muito cheia por causa dos preços acessíveis. A variedade de opções também. Então as prateleiras aqui, como vocês podem ver, aí vocês podem estar falando que prateleiras desorganizadas. Mas, gente, é muita gente, é muito produto. Então, sim, não dá... Os atendentes, coitados, eles não dão conta de arrumar tudo. Eu tô aqui na parte de jeans agora. E pra vocês terem uma ideia, a peça mais cara que eu achei aqui, principalmente de calça, tá 20 euros. Vou mostrar alguns modelos pra vocês. 18, 16, 16. Tem até uma bolsa aqui, ó, por 11. E olha só que legal, gente. Esses macacões aqui. Olha só que lindo. Esse aqui é um jeans mais durinho. Ele tá 24 euros. E esse do lado é bem molinho, bem fresquinho pro verão. Eu amei esse daqui, gente. 24 euros também. Olha só. Bem lindos. Olha só, gente. Toda essa prateleira aqui, 16 euros. Aqui também tem calça skinny, ó. Mais alta, por 16 euros. Essa prateleira aqui tá bem bagunçada. Mas, ó, a moça acabou de passar aqui e ela tá tentando organizar. Gente, mas tem várias cores também, ó. Um pouco mais claro, um pouco mais escuro. E bem legal aqui, ó. E aqui, ó, mais um modelo de saia da coleção da Rita Ora, gente. Por 24 euros. E aqui do lado tem as saias, ó. E essas saias aqui, ó, tem vários modelos também. E elas estão 13 euros. E a moda praia também já tá por aqui, gente. Olha só. Aqui não é o conjunto, né? Mas é a peça. São 6 euros aqui, ó. A parte de baixo. Também tem essas saídas de praia aqui, ó. Por 10 euros. Os chapéus aqui tem claro, tem escuro. Por 6 euros. E tem maiôs aqui também, ó, gente. Esses maiôs aqui, ó. Por 14 euros. E aqui tem essas saídas de praia aqui também, gente. Ó, em verde. E em caramelo. Por 17 euros. Tem bastante biquíni aqui. Parte de cima, parte de baixo. 6 euros. Os maiôs estão todos 14 euros. E tem várias saídas de praia aqui também, ó. E essa parte da loja que eu tô agora é só calçado, gente. Praticamente um andar inteiro de calçados. Mas a gente também encontra acessórios, pijamas e bolsas. Principalmente bolsas também. Vou mostrar alguns modelinhos aqui pra vocês. Uma coisa mais fofa que a outra. Então agora é pra vocês verem os tênis, gente. Olha esses tênis do Mickey. Olha o detalhe ali do Mickey, gente. Esse daqui é do Mickey. Ele tá 18 euros. Aí aqui do lado, ó. Tem mais do Mickey. Aqui do lado, olha só que lindo esse aqui. 20 euros. Também do Mickey. Aqui do lado... Ai, que coisa mais fofa, gente. Tem do Stitch. Olha isso aqui, gente, do Stitch. Vamos ver quanto é que tá esse aqui, ó. 20 euros. Aqui tem mais do Stitch. Esse aqui tá 22. E aqui do lado tem até da Barbie, gente. O da Barbie também tá 22 euros. Olha isso. E aqui, gente, ó. Essas sandalinhas aqui de verão. 11 euros. Aqui também, ó. Tão todas 11 euros. Essas aqui, ó. Você encontra de vários modelos. Olha isso. E a Hello Kitty tá fazendo concorrência com o Stitch aqui, gente. Olha só. Essa carteirinha aqui, ó. Da Hello Kitty por 6 euros. E aqui por 10 euros. Essas bolsinhas aqui, ó. Tem da Minnie. 10 euros essa, gente. E do Ursinho Pool. Olha que coisa mais fofa. 10 euros também. Aqui também tem essas mochilinhas aqui, ó, gente. 14 euros. E tem essa bolsinha aqui, ó. Que tá 12, ó. Bem azul. Cor de verão. Adoro azul. E aqui tem mais coisa da Disney, gente. Fala sério. Olha só. Essa aqui do Donald, ó. De 10 euros por 5 euros. Essa daqui do Mickey tá 10 euros. Olha só. A gente fala. Por isso que a gente fala pra você passar numa Primark antes de ir pra Disney. Porque as coisas da Disney aqui, gente, são muito mais baratas. Olha essa mochila aqui, gente. Com as orelhinhas do Mickey aqui. Vamos ver quanto tá essa. 19 euros. Olha só que linda. E aqui também tem uma mochila do Donald. Vamos procurar o valor. Mas provavelmente deve ser esse mesmo valor. É 19 euros. Olha só, gente. Muita coisa da Disney aqui na Primark também pra você aproveitar. E muito mais em conta aqui nos parques, né. E aqui também, óbvio, que vai ter da Hello Kitty, ó. Da Hello Kitty também tá 10. E essa mochila maior aqui também tá 19. Então as menores estão 10 e as maiores 19. E mais moda praia aqui, gente. Olha só. Chapéu por 6 euros. Esses maiores aqui, gente, estão 5 euros. E aqui tem toda uma infinidade de bolsas e chapéus. Aqui tem, ó, de 6, esses aqui em cima. 6 também. Esses aqui embaixo estão 11. As bolsas aqui, gente, estão variando de 10 a 12 euros. Aqui também tem, ó, chapéus brancos aqui. Olha que lindo. 6 euros. Tem muita coisa já de praia por aqui que o verão tá logo aí, né. E se você tá procurando meia, gente, você achou, olha só, 7 pares. Aqui esse corredor todo aqui é com 7 pares. 4 euros, gente, de todas as cores, estampada, lisa. Todas as cores que você imagina, ó, por 4 euros. E agora toda essa área aqui, gente, é de pijamas. Tem muitos pijamas da Disney, mas não é só da Disney que tem, não. Inclusive aqui, ó, esse do Stitch aqui, ó, já tava olhando antes. Tá 14 euros. Tem vários pijamas agora fresquinhos pro verão que tá chegando. Muitas camisolas. Ah, e aqui tem o até aberto do Mickey. Olha aqui, gente, que lindo. Esses blusões assim, né, por 9 euros. E aqui você acha, olha aqui, ó, essa rara aqui por 12 euros. Aqui tem muita coisa ali do Pokémon, né, gente? Até esqueci. Olha aqui, da Alice no País das Maravilhas. Ah, uma camisolinha bem fresquinha aqui. Olha só que linda, gente. Deixa eu ver se eu acho o valor dela aqui, ó, de 22 por 10 euros. Mas, como eu falei pra vocês, não é só de Disney que vive a Primark, né? Então aqui também tem pijamas, ó, que não são da Disney. Várias peças, desde calças até bermudinhas, regatinhas, gente. Muita coisa bem legal aqui, ó. Shortinho bem levinho. As calças aqui bem legais também. Olha só a calça por 14. Esses camisões aqui também. Tem até pantufinha ainda aqui, ó. Vamos ver quanto é que tá essa pantufinha aqui, ó. 11 euros. E cheguei agora no terceiro andar aqui, o último andar da Primark aqui de Lyon. E essa parte aqui, gente, é muito elogiada sempre pelas mamães, futuras mamães, porque essa é a parte aqui dos bebês, gente. E tem muita coisa aqui. É toda essa parte aqui, ó. Então tem muita coisa. Vou mostrar aqui em detalhes pra vocês. E toda essa parte aqui, gente, é de babadores, ó. Tem de tecido e também tem esse aqui que é tipo um plástico, assim, ó. Tá tudo 4 euros. Esses de plástico aqui vem 2, ó, por 4 euros. E esses outros aqui vem 3, ó. E você pode escolher qual a cor que você quer, a estampa que você quer. Aqui tem até a do Mickey também. Olha só, tem vários modelinhos. 4 euros ou 3. Ou esse aqui que é de plástico com 2. Olha isso aqui, gente. Do Rei Leão. Que coisa mais amada. Meu Deus, de 0 a 3 meses. Essa daqui tá 8 euros. Aqui também tem uma botinha, ó, que tá em promoção. De 8 por 1 euro. Olha só, gente, que coisa mais linda. Aqui também tem, ó, da Margarida aqui. De 0 a 3 meses também. Deve estar o mesmo valor ali do outro. 7 euros. Olha isso, gente. Quanta coisa mais fofa e linda. Olha só. Olha esse aqui da Minnie. Nossa Senhora, que coisa mais maravilhosa. Ah, esse aqui já é um pouquinho maior, ó. De 12 a 18 por 7 euros também. Olha só, vários modelinhos. Ai, meu Deus. Do Stiti, gente. Ai, que coisa mais linda, ó. De 3 a 6 meses por 8 euros. E esses bores aqui, gente. Olha só. 7 bores por 11 euros, gente. Tem de tudo que é estampa, de todas as cores. Tem até da Minnie aqui. Aqui do ladinho também tem mais em tom de azul. Mais em cores mais neutras. Tem do Mickey aqui. Só que esse aqui não tava 11, ó. Tá 13 euros. E essas mini camisas, gente. Olha que coisa mais amada. 6 euros aqui, ó. Essas aqui estão 6 euros. Aqui embaixo, olhem essas aqui. Coisa mais fofa, gente. Vamos ver, ó. Ah, tá tudo 6 euros, ó. 6 euros, 6 euros. Aqui tem até jeans. Olha só, gente. Que coisa mais amada. De 12 a 18 meses por 8 euros. E calças jeans aqui pros pequenos, gente. De 5,50. Olha só. 9 a 12 meses. 12 a 18 meses. 24 a 36 aqui, ó. Por 8 euros. Muitos tamanhos e muita variedade aqui, ó. 5,50. E aqui nesse andar, gente, não é só pra recém-nascido, não. E pra bem novinhos, ó. Aqui tem de um ano e meio até oito anos. Aqui do lado tem de 7 a 15 anos. Então tá bem distribuído aqui as idades também e os tamanhos. Ó, e aqui na parte até oito anos, ó. Tem esses tênis aqui da Minnie. Aqui tem os tamanhos. Esse aqui está 16 euros. E do lado aqui tem do Stitch, ó. Por 13 euros. Tem outro aqui da Minnie. Olha esse aqui, gente. Que coisa mais linda. Vamos ver quanto que tá aqui, ó. Por 13 euros também. Ó, e aqui tem calcinhas, gente. Calcinhas de um ano e meio até 15 anos, ó. Por 7 euros. E vem 10 calcinhas aqui nos pacotes, ó. E aqui, ó, gente, do Homem-Aranha. Tá 10 euros. E aqui tem um outro bem lindo aqui também do Homem-Aranha, ó. Uou! 8 euros. Olha só. Tem bastante coisa da Marvel aqui também, ó. Pros meninos. E agora na parte casa aqui, gente. Tem uma parte só do Stitch. Vocês acreditam nisso? E eu tô pirando aqui. Olha só. Esse copo aqui, gente, tá 4 euros. Essa xícara aqui tá 6 euros. Olha isso aqui. Essas cobertinhas do Stitch aqui, gente. Essa aqui, que é um pouquinho maior, tá 14 euros. Mas tem essas aqui, ó, por 9 euros. E essa xícara aqui, eu preciso mostrar o fundo dela pra vocês. Tá 6 euros. Olha isso aqui, gente. Vê se não é fofo. E essa manta com capuz, gente. Olha isso. Vê se isso aqui não é perfeito. 20 euros essa manta aqui. E agora já está aberta a temporada de piquenique. Então nada melhor do que você ter uma toalha de piquenique do Stitch, gente. Sim, isso aqui é uma toalha de piquenique. E tá 14 euros. Aqui também tem essas caixas, ó, gente. Caixa de arrumação. Essa caixa aqui, olha só. Tá 4,50. E aqui a gente também encontra esses cestinhos aqui. Olha só, gente. Por 9 euros. E eu falei pra vocês que a Hello Kitty tava concorrendo com o WeeSit, né? E tá mesmo, gente. Olha aqui, ó. Também tem mantinha. Também tem os copos ali. É tudo no mesmo valor. E aqui tem as toalhas também da Hello Kitty. Ó, aqui as toalhas estão 10 euros. E aqui, gente, na parte de casa você também encontra muita coisa de cama, mesa e banho. Aqui tem esses paninhos de prato, ó. São 4 paninhos por 4 euros. Olha só. Daí tem esses que são mais molinhos. Tem outros tecidos ali também. Tudo nesse mesmo valor. Aqui também você encontra louça, organizadores. Tem muita coisa aqui de casa também. Esses tapetes aqui de banheiro, por exemplo. Olha só, gente. Cores bem bonitas e o tecido bem bom aqui, ó. Por 7 euros. E ali atrás também tem bastante coisa de toalha de banho, toalha de rosto. Vamos ver quanto que tá uma toalha de banho aqui. Bem grande, hein? 100% cóton, ó. 12 euros. Olhem essas almofadas, gente. Olha as cores que lindas. 2 por 12 euros. Eu amei essa azul aqui, ó. Olha que coisa mais linda. 2 por 12 euros. Olha só. Super fofinha, super gostosa. Linda. Cabide. Os de madeira, 5 por 3,50 euros. E aqui tem esses aqui de plástico, ó. 10 por 3,50 euros. E também tem os infantis aqui, ó. Baby. Por 3 euros. Tem em rosinha, em roxinho. Tem coloridos. Tem em azul. E aqui do lado da parte de casa, gente. Também tem toda a parte masculina. Para os homens e para os meninos também. Então tem muita coisa, ó. Tem camisetas por 3 euros, gente. De todas as cores também. De várias cores. Branca, colorida, lisa. Camisetas estampadas, gente. Por 8 euros. E esses aqui são shorts de banho masculinos, gente. Tem por 5 euros, por 7 e por 10 euros aqui, ó. E muita cor legal também. E aqui mais uma arara, gente. Só com shorts de banho, ó. Por 10 euros. Aqui mais estampados. Olha só. Ai, que lindo esse aqui, gente. Muito lindo aqui, ó. Dos flamingos. Esses aqui estão 10 euros. Camisas masculinas, gente. Aqui, ó. Por 14 euros cada. E aqui na parte dos pijamas masculinos, ó. Tem aqui, ó. Com dois, ó. Dois shorts ou duas calças. Aqui são dois shorts, ó. Por 14 euros. E aqui tem duas calças masculinas, gente. Por 17 euros. E aqui modelos de bermuda jeans masculina, gente. Por 18 euros. E ali atrás, ó. Tem vários outros tipos de bermudas aqui. Elas estão por 15 euros. E vocês viram que tem muita coisa aqui na Primark, né? Então, se você estiver perto de uma Primark, vale a pena visitar. Se você quiser ver mais vídeos da França e de Paris, clica na playlist aqui do lado. E a gente se vê no próximo. E au revoir! E a gente se vê no próximo.